Música Amor eu prometo sempre te amar Viver contigo até o último dia Alado, meu bebe, meu bebe Amigo, meu bebe, meu bebe Carina 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 Os teus beijos quero todo, todo dia Não me deixes, oh bebê Faço tudo por você Não consigo mais olhar para além I love you My baby, my baby No, I need you My baby, my baby No, no, querida Carina 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 I love you My baby, my baby No, I need you My baby, my baby No, no, I love you My baby, my baby Oh, I need you My baby, my baby Oh, 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 oh Carina 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 Ah, 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 ah 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 Amém.